Pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo indica que caiu o número de paranaenses endividados no mês de agosto. Veja essa ótima informação a partir de agora, aqui no Bom Dia Litoral. O consumidor paranaense está menos endividado. É o que aponta a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e o Fecomércio Paraná. Segundo dados oficiais, em julho de 2023, mais de 95% das famílias do Estado possuíam algum tipo de dívida. Em agosto, o percentual caiu para pouco mais de 94%. Esses números parecem pequenos, mas fizeram uma grande diferença no ranking nacional, tirando o Estado da primeira posição de inadimplência, caindo para o segundo lugar. Nós vemos isso não necessariamente como algo negativo, que as pessoas têm essa possibilidade de parcelar, de ter o bem ou o serviço imediatamente, e poder também, ao mesmo tempo, prorrogar o pagamento na medida que não está fazendo a compra à vista. O grande vilão do endividamento pessoal é o cartão de crédito. 86% da população tem pelo menos uma dívida atrelada a ele. O que também eleva o número de inadimplência são as compras de veículos que aumentaram em um mês, passando de 5,9% para 7,1%. Outro financiamento que gerou dívidas foi o setor imobiliário, que atingiu 5% em agosto deste ano. Mas o cartão de crédito, que é o mais utilizado para esse tipo de parcelamento, ele tem taxas muito elevadas. Então, aquilo que representaria a compra de um bem, caso haja o atraso, isso, na sequência, vai redundar em uma dívida muito maior que pode até equivaler a outro bem, se aquela dívida em atraso não for quitada. As compras realizadas em longas parcelas aumentam o risco do consumidor se tornar o inadimplente. Por isso, é importante estar atento para evitar o endividamento no futuro. Que nem você comentou, isso mostra uma responsabilidade de você estar tendo uma aquisição, que você não tem o pagamento à vista, mas, ao mesmo tempo, você está respeitando o seu orçamento e, muito embora, às vezes, ocorram atrasos, eles também são quitados logo na sequência. Mesmo com a inflação trazendo uma trégua para o orçamento doméstico, ainda é um desafio conseguir negociar ou pagar uma dívida em atraso. Com a tecnologia avançada, é possível conseguir bons descontos na renegociação e tudo isso pode ser feito pelo próprio celular. Temos uma alternativa de meio de pagamento muito eficiente e muito popular que, a cada semana, bate recordes de utilização, que é o PIX. Então, também existe uma assimilação por parte da população dessa utilização dessas novas formas, dessas novas tecnologias que vêm a facilitar a vida tanto do comerciante quanto do próprio consumidor. E aqui, vale reforçar, tá? Existe uma grande diferença entre você ter dívidas e você ser uma pessoa endividada. Ter dívidas é você realizar aquela compra parcelada no cartão, aquele financiamento que você sabe que tem condições de pagar e que não vai atrasar com essa obrigação financeira. Agora, ser uma pessoa endividada é quando você não tem condições e, mesmo assim, acaba comprando, consumindo de forma desenfreada e aí tem que renegociar essa dívida, acaba atrasando o pagamento, paga juros elevados e isso faz com que você perca dinheiro. Você não tenha dinheiro para poder usar no dia a dia, para poder investir, para poder ter uma segurança financeira muito maior. Então, é importante também tocar muito nesse assunto, é importante falar com frequência para o público de casa, porque eu sei, está tudo cada vez mais caro, pesa no bolso comprar as coisas. E no supermercado hoje, você gasta R$ 50,00 e você não leva a mesma quantidade de produtos que você levava 3 anos, 4 anos, 5 anos atrás. Mas, ainda assim, você tem que se adaptar à sua realidade financeira para não entrar numa situação onde você não consegue mais sair, onde você se torna uma pessoa endividada e uma pessoa que não consegue honrar com seus compromissos financeiros. Tenha consciência na hora de comprar. Não pense se a parcela cabe no bolso, mas se aquela compra é necessária e se aquele valor é justo.